Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, recebe-se no nosso coração a Deus, aleluia, aleluia. Jesus me chamou para adorar seu nome, ele escolheu para exaltar seu nome, é com a minha voz, eu digo que ele é grande, olha, se você gostar é glória, e se não gostar é glória, ao mestre da galera. É com a minha voz, eu aguento, é com a minha voz, eu dou glória, é com a minha voz, eu dou glória, 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 sem falar. Eu quero te relutar, se dá glória, quando tudo vai bem, e quando o dia for mal, vou sempre me dar glória, amém. E deixa de fazer uma pergunta, e creio de você, é com a glória, glória a Jesus, quando tudo está bem, e cheio de vitória. Eu vou dar glória, 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 glória a Deus, na vitória. Eu vou dar glória, glória, glória a Deus, na vitória. Se faltar dinheiro eu dou glória Glória! Se faltar sapato eu dou glória Glória! Se faltar as versos eu dou glória Glória, glória E Deus me dá vitória Se a porta se fechar eu dou glória Glória! Se faltar comida eu dou glória Glória! Até a infindade eu dou glória Glória, glória E Deus me dá vitória Levanta a mão pra cima e dar o trono de glória Pra Jesus me dá glória Então vai caixando pela porra Adorando o amor E deixa eu te fazer uma pergunta Que crente em você Que só dá morar de Deus Quando tudo está bem Cheio de vitória Eu vou na glória da prova Eu vou na glória da prova Eu vou na glória da prova Glória, glória E Deus me dá vitória Eu vou na glória da prova Eu vou na glória da prova Eu vou na glória da prova Glória, glória E Deus me dá vitória E se faltar dinheiro, eu dou glória Glória! Se faltar as beijas, eu dou glória Glória, glória E Deus me dá vitória Se a água se fechar, eu dou glória Glória! Se faltar comida, eu dou glória Glória! Até na enfermidade, eu dou glória Glória, glória E Deus me dá vitória Se comigo, quando tu dá glória Eu liberto, transformo Fechado, confira Eu fio, cansado Abravo, exalto o dor Porque eu sou o que sou Enquanto tudo, agora eu curo o câncer Vai de um chileca, abração Eu sou, eu não sei o pé Glória, glória É louco, eu bebecei Porque é meu todo poder Enquanto tudo, agora eu liberto Transformo, fechado Confira, meu filho É sano, aberto Exalto o dor Porque ele é grande Ele é grande Enquanto tudo, agora eu curo o câncer Vai de um chileca, abração Posso andar, sério, meu O que eu falo É louco, não é testem Porque é meu todo poder É dele A glória, pra Jesus Porque é meu todo poder A glória, pra Jesus 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 Obrigado.